É galera, eu cansei de games modernos de celular, eu vou jogar algo que é melhor ainda Ó, eu vou ligar, escuta só o sonzinho Ae, esse hein, hein E aí pessoal do canal Assopra Fitas, tudo beleza galera, tudo na paz Eu sou o Guzank e bem-vindos a mais um vídeo Lembrando que temos vídeos novos agora toda terça, quinta e domingo Não esquece e ativa o sininho de notificação aqui embaixo Clica no sino que ele é mágico e vai fazer todo o trabalho pra você Uma coisa é fato galera, é impressionante a quantidade de pessoas que jogam hoje em dia em celulares Mano, todo mundo, todo mundo tem um amigo que joga game no celular Não! Não! Só que galera, antigamente pra você jogar fora de casa, você precisava ter um Game Boy que nem esse aqui Esse aqui no caso é o Game Boy Advanced Mas até podia ser o Game Boy mais antigo, o primeiro Game Boy, aquele tijolão muito louco E pessoal, foram lançados acessórios mano, ao decorrer do tempo pro Game Boy Que são absurdos, acessórios que nem um iPhone ou nem um Samsung faz hoje em dia E pensando nisso galera, com vocês hoje aqui no canal Oito acessórios absurdos do Game Boy Essa lista tá muito divertida Então pessoal, se você já ficou sem pilha no meio de uma partida de videogame Não esquece do like pra ajudar a compartilhar que ajuda muito E se inscreve clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Assim você se torna um assoprador de fita Então pessoal, mais uma vez é claro Eu achei que tinha acabado a pilha, deu certo Pessoal, como muitos de vocês sabem, o Game Boy usava pilhas E pilhas que iam ó, rapidinho mano E toda vez que acabava, você tinha que comprar pilhas novas Até que pensando nisso, a Nintendo lançou o primeiro acessório aqui na nossa lista Que foi o Game Boy Battery Pack É uma bateria recarregável, é claro Que você coloca no Game Boy e dura até 5 horas de jogatina Mano, mas o problema é que o bagulho é um trambolho É quase o tamanho do próprio Game Boy Parece uma fonte de notebook E tem gente que ainda reclama da bateria do controle do Xbox, mano Galera, um dos únicos problemas Na verdade, um problemão do Game Boy Desse primeiro Game Boy Tijolão É que a tela não tinha luz Então você não conseguia jogar no escuro Você sempre tinha que jogar em um ambiente bem iluminado Ou embaixo de uma lâmpada E por isso foram lançados diversos acessórios Que colocavam luz de alguma forma bizarra na tela do Game Boy E um deles é o licenciado pela Nintendo Light Boy O Light Boy é um acessório que você encaixa em cima, né, do Game Boy E tem uma luz, tem um espelhinho e uma luz É isso Mas pessoal, tinha uns que eram muito tunados Tipo o Hand Boy Que era uma capinha gigante de celular, né Como se fosse do Game Boy Que tinha, né, esse negócio da luz E também umas caixas de som absurdas Que aumentavam muito o som do game Olha isso, velho Fica parecendo um Transformers o bagulho E olha só que tunada louca, galera O negócio tem que ser ligado com os fios bizarros Nas próprias pilhas do Game Boy Que insano Dá uma lanceira só de olhar toda essa trabalheira aí Pelo amor deus Galera, o próximo acessório da nossa lista é muito bizarro Ele se chama Work Boy Work Boy Mano, você não quer trabalhar ou jogar videogame? O que você quer fazer afinal? Galera, o Work Boy é um teclado que você pode ligar do seu Game Boy E além disso, ele tem um monte de função maluca aleatória Tipo relógio, calendário, conversor de moeda Tem até um editor de texto e um conversor de temperatura Mano, os caras foram longe demais Realmente esse negócio é feito pensando em quem queria trabalhar no Game Boy Mas mano, como é que você vai trabalhar numa telinha sem luz desse tamanho? Os caras viajavam, né, velho? Praticamente igual um celular, né? Só que sem internet e sem luz na tela Pessoal, agora o acessório Ele é muito bizarro Começando pelo nome É o Kiss Link da Hudson Esse aparelho, galera, permite que você acesse a internet com o Game Boy E baixe games exclusivos da Hudson E olha só que doido, pessoal Esse acessório até permite que você faça uma conexão com um jogo de computador chamado Nectares Que tem a versão de PC e a versão de Game Boy E as duas versões podem interagir graças a esse acessório Mano, você achou que Fortnite era louco? Porque podia jogar no celular, um no Play 4, outro no PC Olha isso aí, que louco, velho Mano, agora que vocês viram que o Game Boy pode ser um calendário, salvar contatos Agora só falta fazer ligação pra ser realmente um celular, né? E adivinha? Existe essa geringonça chamada Game Boy Color Mobile Phone Adapter Meu chapéu É uma gambiarra toda esquisita, galera Que acaba permitindo que você controle o seu Game Boy pelo celular Mano, pra quem que alguém ia querer fazer isso? Mano, seria louco, já pensou você jogar o Pokémon com o Nokia tijolão na mão e o Game Boy na outra Ou sei lá, usar o Nokia pra acessar o Game Boy na internet e colocar o teclado junto E meter a caixa de som e a luz e o visor e fazer um Super Transformers Tipo isso Galera, lembrando que se você viu o vídeo até aqui e tá curtindo Não esquece do like e comentar o que que você achou daqui a pouco, beleza? Pessoal, se você já achou tudo isso absurdo Se liga agora nesse acessório incrível do Game Boy É impressionante Eu já vi de perto Eu tô falando do Game Boy Camera, galera Que é uma fita que tem uma câmera em cima que você coloca no Game Boy E transforma ele numa máquina fotográfica Realmente funciona, é impressionante E além disso, o aplicativo, né? O joguinho da câmera, na verdade Aplicativo, eu tô muito viciado no celular Permito que você edite as fotos no próprio Game Boy Colocar o bigode, umas coisas que chegam a ser metonha de tão esquisito Como é? Tem até um joguinho de nave, né, mano? Nessa fita do Game Boy Camera Mas o que é mais impressionante mesmo é que tem a impressora das fotos Você pode imprimir a foto que você tirou Olha só, mano É impressionante É impressionante Uma tecnologia primitiva Parece um negócio de imprimir nota fiscal Que na época Impressão era isso, mano Que doideira Impressionante E se você parar pra pensar Meio que a Nintendo Acidentalmente criou a selfie Sim Porque a câmera é de frente Então, que loucura Pessoal Esse acessório, vocês não vão acreditar O nome dele, pra começar É Singer Isaac Pasmem É uma máquina De costura Do Game Boy É sério Vendi isso mesmo Na verdade, galera É uma máquina de costura Programável Então você pode fazer o padrão Do Game Boy Que a máquina vai lá e imita, velho Mano, agora você pode fazer Aquele bordado Na toalha Que você toma banho Ela botar o Mario Eu só fico pensando, cara Tipo Na minha cabeça Quem faz costura Geralmente são pessoas velhinhas Imagina uma velhinha Com o Game Boy, mano Meu Deus Galera, pra encerrar Esse vídeo com chave de ouro Se liga nesse acessório O Pedicedente O nome do bagulho Já é louco Mano O negócio Parece apenas Um fone de ouvido Com um microfone Né, quando você olha Rapidamente Mas pasmem É um fone Com inalador Embutido Sabe, inalador Que lá que você coloca Quando você tá doente Ele foi criado, pessoal Pensando nos médicos E dentistas Que achavam Que as crianças Ficavam muito agitadas Ou com Né, muito medo Na hora da consulta Então eles davam Pra ela esse fone Davam o Game Boy Pra jogar E ao mesmo tempo Elas inalavam A anestesia Ou seja lá o que for Que era pra inalar a criança Não, imagina só Você ficar doidão Lá com o bagulho Jogando Game Boy Mano, um dentista O maluco Lá com uma broca em você Pelo amor de Deus, velho Cada uma Que só vendo Pra acreditar Mas então, galera Curtiram o vídeo Não esquece do gostei Que é muito importante E se inscreve no canal Clicando aqui embaixo Beleza? E se você ainda não Ativou o sininho Faz isso, velho Pessoal As minhas redes sociais Instagram, Facebook Twitter Tá tudo na descrição Certo? Muito obrigado a todo mundo E me sigam lá Manda mensagem Que eu vou responder Beleza? Um grande abraço Do Guzang E pessoal Acabou a pilha Quando eu ia fazer Um plim Acabou a pilha, mano Meu Deus É nóis, galera Um grande abraço Do Guzang Falou Do Guzang Do Guzang